E todo esse estrago em Itacoarituba foi causado por um fenômeno que os meteorologistas classificam como um vendaval provocado por uma nuvem funil. Quem vai explicar direitinho tudo isso pra gente é o meteorologista Olívio Bahia. Oi, Olívio, bom dia pra você. Como é que se forma esse fenômeno, Olívio? E é um fenômeno raro ou é mais comum do que a gente pode imaginar? Bom dia, Ana Paula. Olha, esse fenômeno, ele é bastante comum, não é tão raro não de ocorrência. A gente já tem alguns registros aqui na região do Vale do Paraíba, na região de Andaiatuba e também no sul do Brasil. Ele se forma em função da presença principalmente de uma massa bastante instável, fortemente, com muita umidade e forte calor. Além dessa condição, ele também precisa da atuação de outros sistemas, como no caso, uma frente fria e também áreas de baixa pressão que atuavam nos altos níveis da atmosfera. Todo esse padrão propiciou aí a intensificação dessa instabilidade e dessa condição de tempo severo ocorrida aí sobre São Paulo. Olívio, pra ser classificado como tornado, a gente sabe que o funil precisa ter tocado o chão. Além desse fato, o que caracteriza, quais são os outros fatores que caracterizam um tornado? Olha, Ana, esse fenômeno aí foi considerado como um tornado. Houve registros que ele tocou realmente o solo. Então, não é mais uma nuvem funil e sim foi considerado tornado. No caso aí, essas condições dos ventos, por exemplo, podem ultrapassar os 100 km por hora. No entanto, em função da falta de registros, de medidores no local, essa velocidade só deve ser avaliada em função dos danos causados. Então, alguns técnicos têm que ir à localidade para averiguar a velocidade do vento nessa área. Além dessa condição, o tornado é um fenômeno de escala muito pequena, difícil de ser previsto pelos meteorologistas com tantas horas de antecedência. Há necessidade de radares meteorológicos para que seja monitorado, que seja previsto pelo menos com duas ou três horas de antecedência. E ele aí tem como característica, principalmente, a grande destruição causada num pequeno espaço, principalmente sobre terrenos, sobre o continente. Oi, Olívio e Raquel, agora te fazendo uma pergunta. A gente mostrou também, agora há pouco, a situação em Santa Catarina e também a gente sabe que no Paraná também houve chuva de granizo. Quer dizer, a região sul, principalmente Santa Catarina, é bastante atingida, né? Atingida com frequência por esses fenômenos. A gente vê até fenômenos no mar e fenômenos em terra. Agora que vai começar a temperatura esquentar um pouco mais, primavera, verão, há chance disso acontecer com mais frequência? Olha, Raquel, assim, a preocupação é justamente essa. Santa Catarina, áreas do sul do Brasil, choveu bastante nos últimos dias, as chuvas superaram já o esperado para todo mês. Então, a situação é bastante delicada, como a gente observou nas imagens aí. A preocupação, por exemplo, a chuva diminui aí, talvez, hoje, amanhã, sobre Santa Catarina, chove ainda um pouco. No entanto, a preocupação, ainda porque os rios ainda estão bastante cheios, o solo está bastante saturado. Então, isso ainda pode ocorrer, mesmo com a chuva de menor intensidade, ainda podemos ter alguns transtornos. O perigo agora aí, também, o aviso ainda é para a faixa leste litoral do estado do Rio Grande do Sul. Além das chuvas, também teremos ventos intensos, que podem causar, inclusive, agitação marítima, principalmente na costa do Rio Grande do Sul. E os temporais devem continuar aqui também, em partes de São Paulo e Rio de Janeiro. entre hoje e amanhã. Olívio, o que mudou em termos de tecnologia no país, desde a última tragédia lá no sul do país, mas, principalmente, em Santa Catarina, até agora? Porque eu me lembro, na época, o governo americano, institutos de meteorologia nos Estados Unidos, chegaram, inclusive, a dar o alerta de uma possibilidade de ciclone no sul do país. Hoje, a gente já tem mais condições de prever essa situação? Olha, Luciano, tem sim. Na verdade, no momento em que foi soltado esse alerta, os centros de meteorologia do Brasil também já vinham informando. Há, inclusive, um contato com eles. Nós utilizamos modelos americanos também. Aqui, a gente tem acesso a essas informações. Então, isso facilita, de forma geral, a previsão desses sistemas que causam alguns transtornos. A gente pode citar aí que, há três dias atrás, a gente já vinha, desde a semana passada, já soltando os alertas em função desses grandes volumes. Os diversos centros do Brasil, além do CPTEC, já vinham soltando alerta para os grandes volumes de chuvas que iriam ocorrer aí em áreas do sul do Brasil e também para essa condição de tempo severo ocorrido e observado em São Paulo. Tá certo, Olívio Bahia, meteorologia. Muito obrigada pelas suas informações e seus esclarecimentos aqui na edição das 10. Olívio, bom dia pra você.